Então é isso, a minha proposta do vídeo de hoje é reagir a uma lenda urbana que eu separei aqui pra ver como é que tá, se eu vou ter medo, se eu vou rir, se eu vou chorar, o que é que vai acontecer comigo? Vamos ver! E é isso, gente, vamos lá pra vinheta, vem! Nossa, achei muito ruim. Oi, gente, sou eu aqui, Neil Alves, hoje num dia um pouco de terror pra vocês, como sempre nesse canal, na verdade, não é nenhuma novidade. Mas hoje eu vou reagir a lendas urbanas que passava naquela emissora lá que todo mundo sabe, né? Faz tempo que eu não vejo disso, eu tava lá na rede social vizinha, de repente eu lembrei disso, eu vi um vídeo sobre isso, eu falei Por que não trazer um vídeo de reação pro canal? Então, tá, é isso, eu separei uma aqui pra gente reagir, espero que vocês gostem. Vem, vinheta! Antes de ir pra reação, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui, e pra dar engajamento, né, vai que esse vídeo é tá legal. E é isso, eu separei aqui a lenda urbana chamada A Flor do Cemitério, sem cortes, porque eu lembro que essa era uma das que mais me marcou. Eu já vi, eu tô fazendo uma revisitação, lembrando que eu vi tem muito tempo atrás, então praticamente eu não vi nada. Lembrando que provavelmente não vai ser a reação do vídeo completo, vai ser só as melhores partes. Tá, e... Começou. Ah, essa abertura já me dava medo. Mano, esse negócio das vozes, de ficar luz, tava muito medo. Eu morri de medo dessa mulher, que era daquele filme, né, do... Planeta do Terror, ou coisa assim. Lendas Urbanas A Flor do Cemitério Ah, eles sempre contavam os relatos antes, pra mostrar que realmente era uma lenda urbana, uma lenda que corria, né, na boca do povo. E isso deixava tudo mais bizarro, né, era muito louco, era uma ótima ideia. Então eu fiquei apavorado. Os alunos da oitava série comemoram o encerramento do curso de... Pause. Olha essa voz, mano, what the fuck. Parece aqueles caras, aqueles meninos na internet, que a menina fala, ah, eu amo a voz dele, a voz dele. E aí, galera, não sei o quê. Primeiro grau com a formatura. Carol é a melhor aluna da turma. Sempre responde a todas as perguntas... Não, chate. E tira as melhores notas. É o orgulho dos pais, Mauro e Nádia, e do seu irmão Marcelo. Essa música. No ano seguinte, né. Ano novo, vida nova. Carol está começando uma etapa muito importante para o seu futuro. Os próximos anos, no colegial, serão importantes para ela decidir o que pretende ser o futuro. Esses começos eu amava a assistir, porque sempre começava bem suave, bem calmo, bem normal. Era super de boa de assistir. Eu lembro que assistia tudo esse começo, porque ela faz terror pulado. Eu já falei pra você que eu gosto de estudar sozinha. Ah, você não muda, sua chata. Ah, chata é você, meu. Parece que é Carol. Nem a amiga Nayara sabe onde Carol vai após as aulas. Não vou nem falar o que eu pensei. Carol parece guardar um segredo de todo mundo. Mas o que será? Ela é lésbica, sapatona. Um rolê... Tá explicado? Quer lugar mais silencioso para estudar do que um cemitério? Black Point Period. Um rolezinho gótico, né. No cemitério. Por que não estudar lá? Eu sou muito focada, eu quero conseguir esse Enem. Nesse ano não é fácil pra ninguém. Depois de estudar no silêncio, vou estudar no cemitério. Por quê? Porque eu não tenho amigos, com casa silenciosa. A minha família me perturba. Bem, pelo menos é assim que Carol pensa. Ela não tem medo e acha legal, pois sem barulho ela pode se concentrar mais em seus estudos. Ai, meu pai amado. Mulher. Em cima do túmulo. A noção passou bem ali, ó. Em uma destas tardes de estudo, ela encontra algo encantador. Nossa, que flor linda. Pausa. Aí já começou as mentiras. Nem é tão bonita assim. WTF? É só uma rosa comum, gente. Ó. Nossa, que cheiro bom. A flor sendo claramente artificial. Pelo amor de Deus. Deve estar com cheiro de plástico. Nem estudou. Foi só pra regaço, não levou um lápis. Carol não imagina que desse dia em diante, sua vida nunca mais será a mesma. É, Carol. Aí já vai em uma novela da Epitete. Ligaram pra ela. Ô, meu pai amado. Peraí. O que que fala lá no fundo? Deixa eu voltar aqui. Não, não seja exagerado. Lula, você nunca viu um homem se vestir de mulher? O que que a gente tava assistindo, meu pai? As branquelas? Ih, tocou o telefone, meu pai amado. E vamos de pânico. Agora eu vou, eu tenho que trabalhar aqui. Alô? Cadê a flor que você jogou da minha sepultura? O quê? É, Carol. Parece que alguém está dando grafal. É, Carol, realmente. Nossa, cara, mas eu ia me arrepiar, pô, se eu ouvisse isso. Alô? Cadê a flor que você jogou da minha sepultura? Você quer? Então vem buscar. Quero a flor que você jogou. Me dá a minha flor. Eu já disse, tá aqui comigo, vem buscar. Você sabe... Afrontosa. Me dá a minha flor. Será que existe a chance de morte por ele ligar pra gente? Ah, eu não sei, mãe. Deve ser alguém de brincadeira comigo. Será que é um trote, minha filha? Sei lá, deve ser alguém zoando só porque eu gosto de estudar no cemitério. Claro, né? Não é coisa de gente normal. Meu Deus. Ah, Carol, vamos esquecer... Meu Deus, a menina é gótica, apenas a gente respeita ela. Gros... A gente respeita a legião da menina, por favor. O quê que ela é o Ica? Alô? Algo atormenta o sono da menina. Ela não dorme, o quê? É o dia inteiro. Vendo vídeo na internet e não quer dormir de noite. Depois reclama. Que é a minha flor. Que é a minha flor. Que é a minha flor. Flor, flor. Você tem que devolver. Aaaaaah! Carol fica apavorada com o pesadelo. Eu me pergunto o quê que custa ela devolver a Flor, sabe? Pô, que história é essa de você ficar me passando trote, Niara? Peraí, como é que é? Acha que eu ia perder o meu tempo passando um trote pra você? Se liga, Carol. Você era a minha esperança. Eu? Vai ver que foi um dos meninos. Atuação de milhões. Que montagem é essa, cara? Nossa, esse ângulo de baixo de cima aí é milhões. Ela já tá com o cabelo encabado, já foi se pressupressando colheiras. É, o sinal do uso do Twitter. Aí eu cheirei. Aí eu sei lá onde eu joguei a Flor, Niara, e agora... Aí eu cheirei. Aí eu já sei. Alguém deve ter visto e agora fica me perturbando toda noite. Mano, ela guardou a Flor no caderno. Calma, Carol. Como é que ela não se lembra? Ela só tinha isso lá na bolsa dela. Olha o meu pai, a minha, né? Gente, não. Parou aqui. Essa mãe dela não parece que é aquela menina que fez, é... Alô, quem é? O meu nome? O meu nome? O bebê de Rosemary. O que é essa? Alô, alô, quem é? Responda! Desligaram. E aí? Não sei, meu amor. Uma voz que fala é... Cadê a flor? Cadê a flor? Eu não sei. Cadê a flor, mana? Where's my flowers? Where is my flowers? Não deu. Por incrível que pareça, não deu. Por que eles não falam que não sabem de quem é a vó? É, obviamente, de uma mulher velha. Where is my flowers? Olha lá. Um leitinho pra elas. Um pouquinho de leite. Ah, Carol, você precisa se alimentar. Você não comeu nada no jantar. Você devia ter contado antes pra gente, minha linda. Por que você não contou essa história pra gente antes? Mãe, eu não fiz por mal. Eu não fiz por mal. Eu não sabia o que era a flor. Aquela flor lá, eu não sabia. Agora, eu não sei onde é que eu pus a flor. Eu só peguei porque eu achei bonita. E agora... Eu não fiz por mal, mãe. Eu sei, minha linda. Eu tenho certeza que você não fez. Calma. Amanhã, seu irmão vai com você. Eu vou te ajudar a resolver tudo. Vamos. Relaxa. Mano, ela só levou uma... Como ela não sabe de onde ela deixou isso, cara? Ela só levou a mochila. Ela foi da escola pro cemitério. Não tem mais onde ela ter colocado. Ela nem olhou. Eu não sei onde eu vou deixar. Cara, não vou nem procurar. Meu, isso é lugar de estudar? Nem o nome dos familiares tem pra ajudar. Quem será que foi? Então, meu bem. Ah, Nádia. Na polícia riram de mim. Na companhia telefônica me pediram prazo. Disseram que vou fazer o possível pra ajudar. Meu Deus, que chato. Na minha época não era tão chato assim. Tive uma ideia. No dia seguinte... Apelando para o lado espiritual, Nádia acompanha a filha ao cemitério levando um buquê de flores. Na tentativa de pôr um fim aos telefonemas. Só que não é essa a lição, meu amor. Você tem que entender que a moral da história é a seguinte. Que eu já entendi tudo. Ela quer a flor dela, porque... Tem um sentimento lá. Tem uma representação, né? Ela não quer ser a flor qualquer aí que o seguro que você comprou por mil reais. Não vai acabar... Não vai acabar a história não, meu amor. Isso não vai acabar bem não. Que eu sei. E a voz voltou a chamar? Ligou. Eu pensei que ia parar, mas não parou. Mas mesmo depois de vocês mandarem todas aquelas flores... Mesmo depois de tudo. A família e a amiga começam a se preocupar com a saúde de Carol. Ela não parece nada bem. Ligaram para todas as pessoas que conheciam E depois de vários xingamentos... Isso vai ficando deprimente. Depois de mais uma noite de pesadelos, Carol está fora de si. A família chamou um médico para examinar a menina. O resultado da avaliação não é nada bom. Alô? Pois não? Sim? Ah... Ah, não, doutor, não. É, os telefonemas pararam. Não, faz dias que eles não acontecem mais. É, desde que a nossa filha não está mais conosco... A voz nunca mais ligou. Não, não sou. Muito obrigada, doutor. Não ligou para eles, né? Não foram eles que pegaram a flor? Esta é a lenda urbana da flor do cemitério. Ah, não se esqueçam. Quando forem visitar um cemitério, Não roubem nenhuma florzinha com o objeto lá. O que pertence ao cemitério e aos seus moradores Deve ficar lá mesmo. Gente, acabou. Que final horrível. Ruim, não teve desfecho, não teve contraste, não teve moral nenhuma. Tipo, a moral é para a gente, não é para eles. Mas, assim, meio traumatizante, né? Camisa de força. Por que deixaram o telefone com elas? Não faz nem sentido. Querem torturar ela mesmo, né? Enfim. É, realmente. Pior que eu não achei tão ruim. Esse aqui, eu sei que é um dos mais fracos. Eu peguei um fraco mesmo. Tipo, ele não é, tipo... É tão gráfico quanto os outros são. Mas eu escolhi porque justamente estou com medo. Não quero ver. E também para passar no YouTube, eu acho. É isso, gente. Foi essa a minha reação. Além da Urbana, da Flor do Cementério. Se vocês querem que eu faça mais reações a mais coisas. Que não sejam videoclipes, que é muito difícil por causa do copyright. Mas, né? Fico à disposição. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Apoie lá todo mundo. E é isso. Até o próximo vídeo. E se liga no que vem aparecer mais nesse canal. Tchau.